Graças nós te damos Senhor, mais um dia já está indo, a noite está chegando e com ela nós temos certeza de que tua graça também sobre nós, esconda-nos a sombra das tuas asas, guarda-nos como a menina dos teus olhos, guarde o nosso sono e a nossa vida e a nossa alma e os nossos sentimentos e emoções, guarde nossos entes queridos Pai, nos livra das forças do mal e que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, em nome de Jesus, amém.